Você não é Tudo aquilo que um dia eu vi Eu tava tão preso Nesse esquema tão vulgar Que contar Almas gêmeas como num espelho Não percebi O grau de envolvimento que inventei Influência do jornal E me diz quando estão mal Desta vez vou cantar Os meus vícios E não me importa O que os outros vão pensar O que os outros vão pensar Hoje eu quero companhia pro jantar Nem que seja com barulho lá na rua Vamos à festa Hoje tem festa Tem uma orquestra Pra nos fazer dançar Hoje tem festa Vamos à festa Tem uma orquestra Pra nos fazer dançar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL